A Polícia Federal cumpriu na manhã desta sexta-feira mandado de busca e apreensão na residência do ex-presidente Lula. A ação que já repercute na imprensa internacional é tema do quadro Fatos Políticos, que hoje ganha uma edição especial no canal de notícias. Zumara. Depois de uma quinta-feira turbulenta em Brasília por conta de suposta delação premiada do senador Delcídio Amaral, acusando a presidente Dilma Rousseff e Lula de envolvimento na Operação Lava Jato, a sexta-feira começa com a Polícia Federal cumprindo o mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Lula. Ele foi conduzido para depoimento no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Foram 44 mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva autorizados pela Justiça Federal na Operação Aleteia, que em grego significa busca pela verdade. Esta fase investiga doações ao Instituto Lula por parte de empreiteiras. Em resposta, o Instituto Lula disse que a ação da polícia é violenta e quer provocar constrangimento público ao ex-presidente. Já o ex-procurador da República, Carlos Fernando Lima, disse que esse é o momento de sermos republicanos, não há ninguém isento de investigação nesse país. A operação obrigou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto e provocou reação de populares pró e contra Lula na Grande São Paulo. Houve enfrentamento dos dois grupos no aeroporto de Congonhas e também em frente à casa do ex-presidente. O mercado financeiro também reagiu. O dólar caiu e a Bolsa de Valores opera em alta. Está certo. Obrigada, Zumar. E até segunda com outras informações. Até segunda, Kelly. Obrigada.